Ai Mariazinha, eu sei que tu gosta A bregadeira de origem tá de volta Vai que vai que vai que vai Vem que vem que vem que vem Vai que vai que vai que vai Móizinho, o rei da bregadeira Dá-lhe que 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 dá-lhe vai Maria, Mariazinha, brigo com João Ela deu fuga pro baile pra evitar confusão Maria, Mariazinha, ela já tá solteira Partiu pro paredão, só bolou louco e bregadeira Olha a cara de preocupada que Maria tá no bailão Eu subo no paredão, desço no paredão No baile solteiro e vou sentar em outro João Eu subo no paredão, desço no paredão No baile solteiro e vou sentar em outro João Maria não quer confusão, só quer bolou louco e bailão Pra sentar, 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 furravetão Pra quica, 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 quica no paredão Pra sentar, sentar, senta, sentar, sentar, furravetão Pra quica, 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 quica no paredão Olha a cara de preocupada que Maria tá no bailão Eu subo no paredão, desço no paredão No baile solteiro e você tá eu, tô, João Eu subo no paredão, desço no paredão Tô no baile solteiro, vou sentar em outro João Que que é isso, dona Maria? Desse jeito o seu João não aguenta Boizinho, o rei da pegadeira Dá pra ter um paredão Maria, Mariazinha, brigo com João Ela deu fuga pro baile pra evitar confusão Maria, Mariazinha, ela já tá solteira Partiu pro paredão, só bolou louco e pegadeira Olha a cara de preocupada que Maria tá no bailão Eu subo no paredão, desço no paredão Tô no baile solteiro e vou sentar em outro João Eu subo no paredão, desço no paredão No, no baile solteiro e vou sentar em outro João Maria não quer confusão, só quer bolou louco e bailão Dá senta, 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 furra betão Dá quica, 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 quica no paredão Dá senta, 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 furra betão Dá quica, 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 quica no paredão Olha a cara de preocupada que Maria tá no bailão Eu subo no paredão, desço no paredão Tô no baile solteiro e vou sentar em outro João Eu subo no paredão, desço no paredão Tô no baile solteiro e vou sentar em outro João O criador da brincadeira chegou Desde 2013 na cena Espantando o paredão Em 2023 completará 10 anos de brincadeira tem que respeitar Puxa a brincadeira do momento é lançamento Briga comigo e quer voltar como se nada aconteceu Vou comentar amiga pra tu ver que tu perdeu Vou comentar amiga pra tu ver que tu perdeu Briga comigo e quer voltar como se nada aconteceu Vou comentar amiga pra tu ver que tu perdeu Vou comentar amiga pra tu ver que tu perdeu Liga comigo e quer voltar como se nada aconteceu Vou comentar amiga pra tu ver que tu perdeu Vou comentar amiga pra tu ver que tu perdeu Eu vou macetar, eu vou macetar, com força 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 Abre a cadeira envolvente da Bahia e do Brasil Abre a cadeira do Brasil Abre a cadeira do Brasil Briga comigo e quer voltar como se nada aconteceu Vou comentar amiga pra tu ver que tu perdeu Vou comentar, amiga, pra tu ver que tu perdeu Liga comigo e quer voltar como se nada aconteceu Vou comentar, amiga, pra tu ver que tu perdeu Vou comentar, amiga, pra tu ver que tu perdeu Eu vou macetar, confusa Eu vou macetar, confusa Eu digo, tali, 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 tali O criador da brincadeira chegou Boizinho, o rei da brigadeira Em nome de Bugi do Cavaco, o alagoando estourador Puxa a beca, dele vem Vem, 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 vai, que vai, que tali, 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 vai Bora, bora que hoje é dia, eu vou lançar a braba Chama as amiguinhas que gostam da cachorrada Bora, bora que hoje é dia, vou lançar a brava Chama as amiguinhas que gostam da cachorrada Sequência de botadona na rama dessa malvada Ela só quer só cadão sentadinho rebolada Vai se pá, 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 pá nessa malvada Ela só quer só cadão sentadinho rebolada Vai se pá, 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 pá nessa malvada Ela só quer só cadão sentadinho rebolada Vai se pá, 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 pá nessa malvada Ela só quer só cadão sentadinho rebolada Vai se pá, 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 pá nessa malvada Bora, bora que hoje é dia, vou lançar a brava Chama as amiguinhas que gostam da cachorrada Bora, bora que hoje é dia, vou lançar a brava Chama as amiguinhas que gostam da cachorrada Sequência de botadona na rama dessa malvada Sequência de botadona na rama dessa malvada Ela só quer só cadão sentadinho rebolada Vai se pá, 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 pá nessa malvada Ela só quer só cadão sentadinho rebolada Vai se pá, 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 pá nessa malvada Ela só quer só cadão sentadinho rebolada Vai se pá, 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 pá nessa malvada Ela só quer só cadão sentadinho rebolada Vai se pá, 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 pá nessa malvada Que curioso Quer saber se o papai tem um macete Se tem chance porque tem muito interesse Antes que eu responda a tua pergunta Vai ficar de costa pra eu avaliar tua bunda E quer saber se o papai tem um macete Se tem chance porque tem muito interesse Antes que eu responda a tua pergunta Vai ficar de costa pra eu avaliar tua bunda E quer saber se tô solteiro ou se eu tô namorando Depende, depende de quem tá me perguntando E quer saber se tô solteiro ou se eu tô namorando Depende, depende de quem tá me perguntando Depende, depende de quem tá me perguntando E quer saber se tô solteiro ou se eu tô namorando Depende, depende de quem tá me perguntando A pegadeira envolvente da Bahia e do Brasil Avisa que explodiu Em nome de Burgis e o Ritz GF Mix explodiu Que curioso Quer saber se o papai tem um macete Se tem chance porque tem muito interesse Antes que eu responda a tua pergunta Vai ficar de costa pra eu avaliar tua bunda Quer saber se o papai tem um macete Se tem chance porque tem muito interesse Antes que eu responda a tua pergunta Vai ficar de costa pra eu avaliar tua bunda Quer saber se tô solteiro ou se eu tô namorando Depende, depende de quem tá me perguntando Quer saber se tô solteiro ou se eu tô namorando Depende, depende de quem tá me perguntando Depende, depende de quem tá me perguntando Depende, depende de quem tá me perguntando E quer saber se tô solteiro ou se eu tô namorando Depende, depende de quem tá me perguntando É hit, DJ Guga, Wesley, Safadão e Zé Felipe Pra bater do paredão Vai que vai que vai que vai Vem que vem que vem que vem que vem Boizinho, o rei da bregadeira Bota a mão no chão, no chão O boizinho vai te dar catucadão Bota a mão no chão, no chão O boizinho vai te botar com pressão Bota, bota a mão no chão, no chão O boizinho vai te dar catucadão Bota a mão no chão, no chão O boizinho vai te botar, bota, 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 bota Com pressão Bota a mão no chão, chão, chão E que desse rabetão, chão, chão Tá gostosão Sarra na peça de montão Foi no baile de favela Que o Viela jogando o rabitão pro ar Foi no baile do Mandela Que o Viela jogando o rabitão pro ar Dá-me provocar Bota, 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 bota Bota, 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 bota Mão no chão, chão, chão E que nesse rabo é tão, tão, tão Tá gostosão Sarra na peça de montão Foi no baile de favela Que o Viela jogando rabitão pro ar Foi no baile do Mandela Que o Viela jogando rabitão pro ar Dá pra provocar Toque balanço envolvente O criador da bregadeira chegou Boicinho O rei da bregadeira Menos da vida o que eu queria que nós desse certo Mas uma andorinha só cê sabe que não faz verão Se quiser tô te esperando aqui de peito aberto Mas se não quiser eu tô voltando pro bailão Black lança na boca da perva Deixa ela molhar da luca pra sentar Na peça dos cria da fuca Que vive a vida da luca que vive a vida louca e ela quer gozar Aumenta o volume do seu paredão Que chegou O que chegou? Cozinho O rei da bregadeira Eu digo, tali, 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 tai, tali, vai! Black lança na boca da perva, deixa ela molhada, louca pra sentar Na peça dos cria da porca, que vive a vida louca e ela quer gozar Black lança na boca da perva, deixa ela molhada, louca pra sentar Na peça dos cria da porca, que vive a vida louca e ela quer gozar Me gostava do que eu queria que nós desse certo Mas uma andorinha só cê sabe que não faz verão Se quiser tô te esperando aqui de peito aberto Mas se não fizer eu tô voltando pro bailão Black lança na boca da perva, deixa ela molhada, louca pra sentar Na peça dos cria da porca, que vive a vida louca e ela quer gozar Black lança na boca da perva, deixa ela molhada, louca pra sentar Na peça dos cria da porca, que vive a vida louca e ela quer gozar A brincadeira envolvente da Bahia e do Brasil A pisa que explodiu, vai dar de volta as origens Respeita a majestade e autoridade dos paredões Vai que vai, que vai, que vai, que vai, que vem, que vem, que vem, que vem Boizinho Moda casual de luxo, tô chique e confortável Estilo tchucu, rilacos, indomável Moda casual de luxo, tô chique e confortável Estilo tchucu, rilacos, indomável Regula fit, jacaré bordado, camisa apertada Que tu chega acostumada a usar grifiche de mar Se abrir o meu close, viram cantando dentro de casa Estreiaram a loja nova bem no meio da minha sala Então levei o meu jacaré Só pra dar um passeio Lá eu vi, se usando lacoste Só em dia de clipe Isso é feio, primeiro cê vê E depois copia Se não vive, por isso parece Só uma foda Moda casual de luxo, tô chique e confortável Estilo tchucu, rilacos, indomável Moda casual de luxo, tô chique e confortável Estilo tchucu, rilacos, indomável Trinta quilo de pano no arvário Jacaré tá ligado o que nós vamos Proteína lacoste, cacé mais de dez Tá arriscado, vocês chamam e vama Camisa algodão, tô chique e confortável Vira o tapete pra tentar meu maciço Lá corte life, lá corte esporte Streamfit, sabe que isso é um vício Vendedora vem, menor que não tem Toma essa de cem, se quiser também Paga no Luvete, jacaré é moderno Jala tudo na minha boca Vendedora vem, menor que não tem Toma essa de cem, se quiser também Paga no Luvete, jacaré é moderno Moda casual de luxo, tô chique e confortável Estilo tchucu, rilacos, indomável Moda casual de luxo, tô chique e confortável Estilo tchucu, rilacos, indomável É envolvente, é diferente O criador da brigadeira chegou Tem carinha de inocente, mas não é Faz o tipo de santinha, mas não é Faz o tipo de santinha, mas não é Inocentemente sabe como é Coincidentemente eu vim pra ver qual é Olhei pra ela, deu match Ela olhou pro boizinho Doida quer se envolver Ela falou que tá mega e me pediu um chiclete E eu pensando em fuder Ela com a boca no bábalo Ela com a boca no bábalo Eu aqui só imaginando Ela com a boca no bábalo E ela suga E ela puxa A habilidade dessa mina é absurda Ela rebola essa língua no meu chiclete Imagina essa filha da puta E ela suga, e ela puxa A habilidade dessa mina é absurda Ela rebola essa língua no meu chipete Imagina essa danada fazendo boquete Em nome da carreta Evolution Alô meu parceiro Macarrão, Alô Leandro Aumenta o volume do paredão que eu tô de volta das origens Tem carinha de inocente, mas não é Faz um tipo de santinha, mas não é Inocentemente sabe como é Coincidentemente eu vim pra ver qual é Olhei pra ela, deu match Ela olhou pro boizinho doida, quer se envolver Ela falou que tá meca E me pediu um chiclete e eu pensando em fuder Ela com a boca no babalu, ela com a boca no babalu Eu aqui só imaginando E ela suga, e ela puxa A habilidade dessa mina é absurda Ela rebola essa língua no meu chiclete Imagina essa filhada puta E ela suga, e ela puxa E ela puxa A habilidade dessa mina é absurda Ela rebola essa língua no meu chiclete Imagina essa danada fazendo boquete É envolvente e diferenciado Tá ligado que é pesado Alô! Tô gravando! Então solta! Só pras gostosas Foi eu mais o que falo Pra bater no paredão Vai, 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 vai Cafajeste, cara de bandido Marcante dos quadros, jeito que elas gostam Os playboys, meu Deus, bate que é perigo Sol que conservam pra roça na perota Minha vida bandida É o que elas querem A adrenalina de viver intensamente Cortando o asfalto na XRE Sonho de bandido é viver perigosamente Maldita, perigosa A cara de anjo e a pente maltosa Malandra, gostosa Vai sentar com força com essa raba cabulosa Maldita, perigosa A cara de anjo e a pente maltosa Malandra, gostosa Vai sentar com força com essa raba cabulosa Maldita, perigosa A cara de anjo e a pente maltosa Malandra, gostosa Vai sentar com força com essa raba cabulosa Vai sentar com força, vai, vai sentar com força, vai Vai sentar com força com essa rabacaculosa Vai sentar com força, vai, vai sentar com força, vai Vai sentar com força com essa rabacaculosa Puxa a brecadeira do pompeco, é nó sabendo Pois então, o rei da brecadeira Em nome de Itabu, nas CDs, na LCDs, o Moral de Leos Explodiu Aumenta o volume do seu paredão Vai que vai, vai que vai, vai que vai, vai que vai, vem que vem, vem que vem, vem que vem, vem que vem, vem que vem Óizinho, o rei da brecadeira Pra bater no paredão Eu me apaixonei Pela mulher certa que gosta da puta e a que gosta do que não presta A sociedade anda mal acostumada Tem mulher que quer amor, mas a minha só quer botar Eu sou botada assim, eu vou botar daqui, não vale nada Botada, desapega Bota, bota, vai, bota, 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 nada, nada, bota, 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 vai, bota, 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 bota na safada Bota, 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 bota na safada Eu me apaixonei pela mulher certa Que gosta da puta e a que gosta do que não presta A sociedade anda mal acostumada Tem mulher que quer amor, mas a minha só quer botar Eu sou botada assim, eu vou botar daqui, não vale nada Botada, desapegada, bota, bota vai, bota, bota, nada, nada Bota, bota, vai, bota, bota, bota na safada Eu sou botada assim, eu vou botar daqui, não vale nada Botada, desapegada, bota, 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 vai Bota, 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 nada, nada, bota, 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 vai Bota, bota, bota na safada Bota, 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 bota Oh, pra esse balanço Na pegada do boizinho Eu me apaixonei pela mulher certa Que gosta da puta e a que gosta do que não presta A sociedade anda mal acostumada Tem mulher que quer amor, mas a minha só quer botar Eu sou botada assim, eu vou botar daqui não vale nada Botada, desapegada, bota, bota, vai, bota, 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 nada, nada Bota, 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 vai, bota, 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 bota na safada Eu sou botada assim, eu vou botar daqui não vale nada Botada, desapegada, bota, 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 nada, nada, bota, 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 vai, bota, 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 bota na safada Bota, 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 bota Tem nome de Long CDs R.T.7 CDs Alciog Paredão Ninguém mandou tu ser gostosa, ainda ser brava na mamada Ninguém mandou tu ser gostosa, ainda ser brava na mamada Turma desavisada, leitada na cara Turma desavisada, leitada na cara Bate o neurose com flash, que eu tava gravando vídeo Bate o neurose com flash, que eu tava gravando vídeo Bate o neurose com flash, que eu tava gravando vídeo Calma, bebê, tá no Melhores Amigos 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 Boicinho Boicinho Ô rei na brigadeira Ninguém mandou tu ser gostosa, ainda ser brava na mamada Ninguém mandou tu ser gostosa, ainda ser brava na mamada Turma desavisada, leitada na cara Turma desavisada, leitada na cara Bate o neurose com flash, que eu tava gravando vídeo Bate o neurose com flash, que eu tava gravando vídeo Calma, bebê, tá no Melhores Amigos Calma, bebê, tá no Melhores Amigos Calma, bebê, tá no Melhores Amigos Bate o neurose com flash, que eu tava gravando vídeo Bate o neurose com flash, que eu tava gravando vídeo Calma, bebê, tá no Melhores Amigos Boyzinho, o rei da bregadeira Vai que vai que vai que vai Vem que vem que vem que vem Em nome do historadinho da mídia Avisa que é pressão do paredão A bregadeira em uma vez da Bahia Boyzinho, o rei da bregadeira Safada, indecente Fogueta, marreta, ela me chamou Como de costume, nunca me assumi mais Quando a saudade bate, o endereço você já sabe Pode ficar à vontade Na base, maldade, faz parte Então menina, se prepara Primeiro toma jack e depois leite na sua cara Piranha treinada, desce vaga vara O verde te enlouquece e tu fode alucinada 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 Puxa a bregadeira do momento é lançamento Em nome do paredão Megazord Alô Pepeu Alô pepeu, alô Adelso Safada, indecente Fogueta, marreta, ela me chamou Como de costume, nunca me assumi mais Quando a saudade bate, o endereço você já sabe Pode ficar à vontade, na base, maldade, faz parte Então menina se prepara, primeiro toma jack, depois leite na sua cara Viranha treinada, desce vaga vara, o verde te enlouquece e tu fode alucinada Então menina se prepara, primeiro toma jack, depois leite na sua cara Viranha treinada, desce vaga vara, o verde te enlouquece e tu fode alucinada Então menina se prepara, primeiro toma jack, depois leite na sua cara Viranha treinada, desce vaga vara, o verde te enlouquece e tu fode alucinada Alucinada A vida quer repertório, origens O vozinho, o rio da brincadeira O criador da brincadeira chegou Não vou dar esse mole de engrave dessa novinha Não vou dar esse mole de engrave dessa novinha Papo de duas equipes, já encostou o caminhão Ela atravessa a divisa, tem problema não Vou encher de leite, vou mandar pros alemão Vão pegar babado pra largar de ser cuzão Vou encher de leite, vou mandar pros alemão Vou encher de leite, vou mandar pros alemão Vão pegar babado pra largar de ser cuzão Vou encher de leite, vou mandar pros alemão Vão pegar babado pra largar de ser cuzão E eu digo, dale, 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 dale Daivaí Boizinho, o rio da brincadeira O emLempovente é diferente Não vou dar esse mole de engrave dessa novinha Não vou dar esse pole de engrave dessa novinha Papo de duas equipes, já encostou o caminhão Ela atravessa a divisa, tem problema não Vou encher de leite, vou mandar pros alemão Vão pegar babado pra largar esse cuzão Vou encher de leite, vou mandar pros alemão Vão pegar babado pra largar esse cuzão Vou encher de leite, vou mandar pros alemão Vão pegar babado pra largar esse cuzão Vou encher de leite, vou mandar pros alemão Vão pegar babado pra largar esse cruzão Almetar com o volume do seu paredão Vai que vai, vai que vai, vai que vai Vem que vem, vem que vem, vem que vem Dali que dali que dali, dali que dali, dali que dali, dali que dali, dali vai Não vou dar esse mole de gravita essa novinha Não vou dar esse mole de gravita essa novinha A podido as equipes já encostou o caminhão Ela trava essa divisa, não tem problema não Vou encher de leite, vou mandar pros alemão Vão pegar babado pra largar esse cruzão Vou encher de leite, vou mandar pros alemão Vão pegar babado pra largar esse cruzão Vou encher de leite, vou mandar pros alemão Vão pegar babado pra largar esse cruzão Vou encher de leite, vou mandar pros alemão Vão pegar babado pra largar de ser cuzão O criador da bregadeira chegou Voicinho, o rei da bregadeira Puxa a bregadeira e vai Avisa que vem hit novo, o boizinho, o rei da bregadeira E o dono da cachorrada, não retura Menina debochada, tronta, combate Menina debochada, tronta, combate Seu cabelo não bate na bunda Minha mão bate, 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 bate Minha mão bate, 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 bate Minha mão bate Pra ser comiçada ela faz coisas absurdas Pra ser comiçada ela faz coisas absurdas Lança o pé, joga a bunda, lança o pé Seu cabelo não bate na bunda Minha mão bate, 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 bate Minha mão bate, 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 bate O boizinho, bota na bregadeira É diferente É diferente É inovente Menina debochada, tronta, combate Menina debochada, tronta, combate Seu cabelo não bate na bunda Minha mão bate Bate, 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 bate Minha mão bate Bate, 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 bate Minha mão bate Pra ser comiçada ela faz coisas absurdas Pra ser comiçada ela faz coisas absurdas Lança o pé, joga a bunda, lança o pé 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 Seu cabelo não bate na bunda Minha mão bate, 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 bate Minha mão bate, 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 bate Minha mão bate Pode avisar que é hit Não ventura E Bárbara Labres Alô, Andinho Ramos Amizade que é pra explodir no paredão Boicinho Me ligou de madrugada Disse que tá com saudade A essa hora é covarde, é sacanagem Sabe que eu não resisto Corro pra ficar contigo Meu ponto fraco é sua boizinha no ouvido Vai beber Me pede pra fazer Aquelas paradas loucas que eu faço com você Aquelas paradas loucas que eu faço com você Vai beber Me pede pra fazer Aquelas paradas loucas que eu faço com você Aquelas paradas loucas que eu faço com você Não tem dia, não tem hora e nem lugar É na cama, é no chão, é no sofá Quando quiser me usar Me chama, eu vou, eu vou te amar Avisa que eu vou te amar Avisa que é repertório novo no boizinho Rei da bregadeira Origens É Ritmary É Ritmary Fernandes Aquelas paradas loucas que eu faço com você Vai beber Não tem dia, não tem dia, não tem hora e nem lugar É na cama, é no chão, é no sofá Quando quiser me usar Me chama, eu vou, eu vou te amar Vai beber Me pede pra fazer Aquelas paradas loucas que eu faço com você Aquelas paradas loucas que eu faço com você Vai beber Me pede pra fazer Aquelas paradas loucas que eu faço com você Aquelas paradas loucas que eu faço com você Em nome de Black CDs, Cleiton CDs, o homem da mídia Sanko é CDs, estourou do paredão Eu não te largo, porque ninguém faz como tu faz Tu, senta diferente das iguais, tu, senta diferente das iguais Eita papai Puxa a bregadeira, bota na pressão É pra bater no paredão Vai que, vai que, vai que, vai, que, 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 que Boizinho, o rei da bregadeira Nem que poderia encontrar um do Rambu Nem que poderia tentar te esquecer Mas eu sofri de um jeito que meu coração chanou Ele só quer saber de você Eu já rodei tem várias camas diferentes Mas na hora que só dá você na mente Só dá você na mente Eu não te largo, porque ninguém faz como tu faz Tu, senta diferente das iguais Tu, senta diferente das iguais Eita papai Eu não te largo, porque ninguém faz como tu faz Tu, senta diferente das iguais Tu, senta diferente das iguais Eita papai Vai, vai, vai que, vai, que, vai, que, 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 Eu não te largo, porque ninguém faz como tu faz Senta diferente das iguais, senta diferente das iguais Eu não te largo, porque ninguém faz como tu faz Senta diferente das iguais, senta diferente das iguais Eita papai Eu não te largo Porque ninguém faz como tu faz Tu senta diferente das iguais Tu senta diferente das iguais Eita papai Eu não te largo Porque ninguém faz como tu faz Tu senta diferente das iguais Tu senta diferente das iguais Eita papai A pegadeira que envolvete da Bahia e do Brasil Avisa que estude o que vai, que vai, que vai, que vai Vai que vai, que vai, que vai, que vai, que vem, que vem, que vem, que vem, que vem